DJ Russo, não dá, não dá, muita fé Pai hoje eu tava lembrando de todas as vezes que chorando em casa Eu pedi atenção que o senhor segurasse minha mão onde eu for Não me deixe assim, pague a maldade, é demais Eu sinto que ela vai querer tomar um dão E eu tô disposto a te chamar em oração Tenho força de joelho no chão E hoje mesmo eu prometi pra mim mesmo que Não vou parar nem desistir Desanimar não é pra mim Deus me trouxe aqui e onde mais eu ir Sei quem trama contra mim, espera e senta do meu fim Tocando mancha eu fui na neurose Que eu carregava no pote Vendo quem que meteu loque Certo eu mandei no bigode Mancha na minha neurose Que eu carregava no pote Vendo quem que meteu loque Certo eu mandei no bigode Pai, hoje eu tava lembrando de todas as vezes que chorando em casa Eu pedi atenção que o senhor segurasse minha mão onde eu for Não me deixe assim, pague a maldade, é demais Eu sinto que ela vai querer tomar um dão E eu tô disposto a te chamar em oração Tenho força de joelho no chão E hoje mesmo eu prometi Pra mim mesmo que Não vou parar nem desistir Desanimar não é pra mim Deus me trouxe aqui E onde mais eu ir Sei quem trama contra mim Espera e senta do meu fim Tocando mancha eu fui na neurose Que eu carregava no pote Vendo quem que meteu loque Certo eu mandei no bigode Mancha na minha neurose Que eu carregava no pote Vendo quem que meteu loque Certo eu mandei no bigode